Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho, higienizando as mãozinhas e torcendo para mais uma vitória que está a caminho, que é a vacina. Se Deus quiser, o ano que vem nós possamos estarmos novamente juntos na nossa sala de aula, no nosso colégio, que é lá que é o nosso lugar, né? E que Deus continue abençoando vocês, os seus familiares, família e tudo, para que nós possamos sair dessa com uma grande vitória, né? E nós estamos chegando aí ao término do nosso ano letivo. Infelizmente, não foi do jeito que eu gostaria que fosse, né? Mas ficamos juntos, mesmo nos distantes. Isso foi o mais importante. E que a Ed continua morrendo de saudade de vocês. E que essa semana nós ainda teremos alguns dias de aula, né? E que eu não quero que vocês deixem de participar, para que nós possamos terminar essa caminhada aí, né? Então, vamos fazer a nossa rodinha? Chegamos à nossa escola, cantamos com alegria, saudamos a professora Ed. Boa tarde, boa tarde. Depois, ao entrar na sala, cantamos com alegria, saudamos os coleguinhas. Boa tarde, boa tarde. Hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia de alegria. Hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira. Quem sabe falar com a Ed, como está o tempo hoje? Eu vou deixar para que vocês me falem como está o tempo, porque cada dia o tempo está diferente, né? Então, vamos lá? Quando está chovendo, a janelinha abre, se o sol está aparecendo. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, o passarinho dorme. Quando está chovendo, o passarinho voa, se o sol está aparecendo. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Qual musiquinha vocês querem que a Ed canta agora? Vamos cantar do foguete? O foguete vai subindo, vai, vai levando o astronauta, vai. Oh, que beleza lá em cima deve ser, astronauta me leva com você. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez, subiu. Tchau, foguete. Agora, vamos cantar da estrelinha? Vejo a noite uma estrelinha no céu piscando, piscando. Mamãe disse que ela de longe pisca, pisca é me chamando. Quando eu crescer, quando eu crescer, meu papai vai comprar um avião. Vou te buscar, vou te buscar, minha estrelinha na palma da mão. O jacaré foi passear lá na lagoa, o jacaré foi passear lá na lagoa. De repente, apareceu um peixinho, abriu a boquinha, mostrou os dentinhos. Nhaque, não comeu o peixinho. Nhaque, não comeu o peixinho. Nhaque, comeu o peixinho. Mastigou bem mastigadinho. E fez mal, jacaré foi para o hospital tomar sorrisal. Vamos no foguete? O foguete vai subindo, vai, vai levando o astronauta, vai. Oh, que beleza lá em cima deve ser. Astronauta me leva com você. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez. É, subiu, tchau foguete. Vamos do índiozinho? Um, dois, três índiozinhos, quatro no pequeno bote. Ia navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do índiozinho quase, quase virou, mas não virou. Toque, 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 quem é pode entrar. Toque, 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 quem é pode entrar. Eu sou o pintor, a sua casa vou pintar. Eu sou o pintor, a sua casa vou pintar. Seu pintor, faço avô, pode entrar. Seu pintor, faço avô, pode entrar. Pega no pincel e começa a trabalhar. Pega no pincel e começa a trabalhar. Na cozinha, pentei uma bananeira. Na cozinha, pentei uma bananeira. Para alegrar o coração da cozinheira. Para alegrar o coração da cozinheira. Para embalar o sono bom do menininho. Para embalar o sono bom do menininho. No portão, quero dois cachorrões. No portão, quero dois cachorrões. Para espantar a cara feia dos ladrões. Para espantar a cara feia dos ladrões. Qual a outra música que vocês querem que eu canto? Da estátua? Escute agora esta história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou para trás virou uma estátua de sal. Olhe para mim e você vai ver. Ela ficou assim. 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 Joga fora a tristeza e diga adeus para nunca mais. Venha correndo para Jesus. Só não pode olhar para trás. Olhou para trás e se deu mal a mulher de Ló. Só porque olhou para trás virou uma estátua de sal. Olhe para mim e você vai ver. Ela ficou assim. 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 Ah, agora vamos fazer a nossa oração? Papai do céu, abençoai os nossos trabalhinhos. Divino Espírito Santo, iluminai a nossa cabecinha. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora nós vamos pegar a atividade 158 de português. Brincando eu aprendo. Então agora a Ed vai mostrar para vocês. Tem várias figuras aí. E dentro dessas figuras nós temos as nossas vogais. Tá? Então vocês vão fazer o seguinte. Ligue as figuras, a primeira letra dos seus nomes. Depois vocês irão pintar. Então nós temos aí a vogal A, a vogal E, a vogal I, a vogal O e a vogal U. Então olha só. Nós temos várias imagens. Nós temos um aquário. Nós temos a igreja. Nós temos o I, 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 I. Nós temos a orelha. Nós temos o ovo. Nós temos o apito, o elefante, o urso, o urubu, o anel. Aquário, a unha, escova, índio, abelha e estrela. Então vocês vão ligar cada imagem a sua vogal. Eu vou dar um exemplo. Aquário. Começa com qual vogal? A, aquário, é a vogal A ou é a vogal U? A, aquário, é a vogal A. Então vocês irão ligar o aquário na vogal A. Tá bom? Agora I, igreja. Começa com o que, igreja? Com qual vogal? I. Então vocês irão ligar a igreja até a vogal I. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra vogal. Urso. Que vogal é esta? U. Então vamos lá falar a palavra urso? Urso. Começa com qual vogal? Hein, gente? Vogal U. Então vocês irão ligar a palavra a imagem urso até a vogal. U. E vocês irão fazer assim com todas as outras vogais. Tá? Com suas imagens. E depois vocês irão pintar bem bonito. Beijo grande. Abraço mais que apertado. Segura esse abraço aí. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. E não se esqueçam que a Ed ama muito vocês. E que vocês moram aqui dentro do meu coração. Beijo. Beijo, beijo. E bye bye, meus amores.